Trabalhe duro para ter a vida que você sonha, mas não se esqueça de ser feliz com a vida que você tem. Fernando Estevam Pessoal, primeiramente vamos refletir a respeito dessa frase. Trabalhe duro para ter a vida que você sonha. Eu pergunto a você, você está dando um máximo? Você realmente quer ter sucesso? Porque muita gente fala sobre sucesso, mas não está disposto a pagar o preço para ter sucesso. Para ter sucesso, é imprescindível que você saiba a sua missão, como eu já ensinei em outros vídeos aqui, que você também se dedique ao extremo. Existe uma frase que é a seguinte, é preciso saber para onde você vai para ser beneficiado pelo vento. Quanto mais ações você gera, quanto mais você age, no meio do caminho você vai aprendendo e você vai vendo como o caminho vai se formando e como as oportunidades vão aparecendo na sua frente. Então muitas vezes você está tentando concatenar, pensar, ah, porque eu vou fazer assim, assado, em cada detalhe, mas é no percorrer o caminho que as coisas vão se construindo. Só que para você fazer isso, primeiramente você tem que tomar uma decisão de começar a caminhar. Seja a situação que você estiver, se você está triste, em depressão, seja qual situação você precisa tomar uma decisão e fazer. À medida que você for fazendo, as oportunidades, quanto mais ações, maior a probabilidade de você ter reações positivas na sua vida. Então quando a gente fala trabalho duro, é dê o máximo. Seja lá o que você for fazer, dê o máximo. Porém, não se esqueça de ser feliz com a vida que você tem. Isso é o ponto mais importante. Isso quer dizer o seguinte, seja grato pelo aquilo que você tem. Ainda que você não alcançoe o que você deseja, a grande graça, a grande felicidade, é o caminho, é o percurso, e não a realização em si. Quando a gente está, por exemplo, com fome, a gente está saboreando aquela comida muito gostosa, muito saborosa, o maior prazer está no período que você está comendo, e não depois. Na verdade, onde tem o maior prazer? Quando você está comendo. Então, se você entender a grande felicidade, a grande graça do caminho a ser percorrido, o caminho é muito melhor do que o objetivo em si a ser alcançado. Com isso você consegue manifestar a tão poderosa energia da gratidão, agradecer pelo que já tem, para que você possa obter aquilo que você ainda não tem.